Fala rapaziada, mais um vídeo do canal, mais um Desafio Cobrecom. E ó, seguinte, mantendo aqui o pessoal do ano passado com o Japa, BZK, Luka, Nedo e FUTINBLACK. Foi ano passado? Bom, mantendo alguns personagens do vídeo passado. Japa! Bem-vindo. Obrigado. BZK! Luka! Obrigado, Japa. Valeu. E FUTINBLACK. Pela primeira vez no canal, FURIA seja bem-vindo. E as pessoas podem te respeitar aqui. FURIA! ARTUR! 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 O Igor e o Gonzi estão aqui hoje, mas não como goleiro. Nós vamos fazer... Hoje vocês vão ser jogadores. Nós vamos aproveitar a bobina do Cobrecon e nós vamos fazer um torneio de FUT MESA. Certo? Certo! Certo! Seguinte... Estão aqui os papéis... ARTUR! ARTUR! Nós vamos soltear os quatro primeiros. E aí esses quatro vão puxar só duplas. ARTUR! 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 Seguinte... Primeira partida de cada um... De sete pontos. Perdeu, tá fora? Terceiro e quarto de cinco pontos. Perdeu, tá fora. E a final de dez pontos. Fechou? ARTUR! 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 7 pontos, Santos. Isso, sai que pode jogar, sai que pode jogar. Fora a fibrosa. Vai, 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 Igor. Olha o Black jogando muita bola. Igor, Gonzi, Black, Falcon, Black. 1 a 0 pra eles. 1 a 0 pra eles. Quem tá achando a partida? Emocionante, muito bom. Segundo no Canejo, meu Black. Se morrer já é. Segue. 2, 2. Ponto. Precisa do jogo, tem duas câmeras. 3 no jogo. Valendo. 2 a 0. Boa bola, boa bola, boa bola, boa bola. Nossa, cortar da aça, hein? Que isso, velho? Você viu o pulo? Caraca. Rei do futebol. Ai, ai, ai. Segue. Não pode, não pode. 0 a 0. É verdade, não existe. Boa, Falcão. Cuidado não bater. Agora, Gonzi. Eles não erram, não? O Black não. Assim enganou o Furt Black, hein? Ai, ai, ai. 3 a 1. Aquele lá voltou. Boa. Ai, deu certo. Deu certo, deu certo. Falta duas. 3 a 2. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Calma, bingos. Esqueci. 4 a 2. 4 a 2. 4 a 2. 4 a 2, time precedente. Vai a 7. Ok? Só vai. Deu certo. Caramba, os caras estão vencendo. Êêêê! 6 a 2. Errado. Visitante lá na frente, hein? Olha aí. Vai, 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 vai. Isso! Passou. Caralho, o Black tá carregando o Falcão nas costas. Não, não. 5 a 4. 5 a 4. Ih, tem medo. Black carregando o Falcão, velho. Real campeão da Super Golf. Olha aí o gols do Real Madrid. Nossa! Êêêêê! 6 a 2. Com a voa, Tio já volta. 3 a 2. 4 ele vai atacar. Ele vai! Seudir tá boa! Onde é boa? Ai, ai. Por TED tá boa ainda. Perdão, seu상을. Ai, porque o time time! pielt! É графica, pelo os caras. É LIMINADO, é iliminado, é eliminado. Tem que saber brincar, velho. E aí, Black, agora nós vamos botar a terceira e a quarta, pai. É, isso é verdade. Tá valendo, cara. Olha o lindo lá! Caraca! Caraca! Tá voando? Deu certo. Fúria, levantou. BZK. Ai, não. Ai, pra trás do lado. Ah, não pode ver. A chance da gente ficar em última aqui é grande. Existe um mundo. Olha a levanta da fúria. BZK é passando. Eu acho que nem tão grande assim. É. Não, grande só o Mangueirani meio. 3-0. 3-0. Já estamos bem já. Caralho, parece o Real no Supercomba. BZK acerta o domínio, BZK. 4-0. É, é, é. Parece o Real no Supercomba. Vamos lá só. É, é, é. É, é, é. Eu acho que ele tá mais de primeira fúria. Lindo. Japa. É. Pronto. Beitada, beitada. Japa é o gole do Bahia ali. Nossa Senhora. Pela Japa. É. 3-0. 3-0. Existe o momento da ressurreição. É no saque de fúria. Recebe Japa. Devolve. A levantada acontece. Ih. A bola é boa. Ai, minha testa. Acheitou. É agora. Tito o lance. Que isso. Boa, boa, boa. Ai. Por saldo de gol, nós não vamos ser o último. Eu também acho. A bola é boa. Nossa Senhora. Estrela. 3-0. 3-4. Passa o seu melhor. Vai lá. Vai lá. Desputa de saque, hein? Tá valendo. 5 pontos, 3-4. Ai, ai, ai. Ai, sorry. Só que o nosso. Vamos lá. O pezinho tá quebrando, ó. Senhor Jesus. Olha o Black, olha o Black. Ah, 2-0, hein? O filme, a história vai se desenhando, amigos. É, se eles não tivessem o catarato, eu dava. Olha. Olha o Japa, mano. Ui, 2-1. Quando o cara é velho, não tem jeito. Não tem jeito, tá? Não tem jeito, tá? 3-1. Segue o jogo. 3-1. 3-1. O jogo é desputado. Lamaria Pescada. 4-1. Fica na cabeça, você não vai fazer. Vai pra rua, flancarай um. Então dá,Daniel. Aeeeeeee! Ela não vai voltar. Que? É isso? Não! Basta! 2-4. Dois-4. Agressivo. Eu vou cancelar. Passou, passa, passa! Rento com o pé, a fúria levanta a base. Isso! Ele começa. Furiá, teríamos que escolher um dos dois para depois ter o castigo, mas já está escolhido. Final 10. Vamos começar a jogar melhor. Final 10. O que você acha que vai ganhar? Beleza, põe a final no canal de vocês e eu fico igual um palhaço aqui fora. O que você acha que vai ganhar? Quem que eu acho? Eu tenho que sempre apostar nos jogadores. Mas o Igor e o Monzo estão muito bem. Calma, gol! Não vai no olho! Não vai no olho, velho! Esquentar, esquentar. 1 a 0. Vai em cima. Não volta. Opa! Imagina se não voltasse. Opa, passou, hein? Ah, esse é o Juizan. Opa! 2 a 0. Foi no limite, no limite. Começa a chorar não, velho. Aquele programa da Globo lá. Você está rindo aqui, nós perdemos para eles. Essa dupla foi muito, hein? Contra mim e os Leões. O Gi mandei a vitória orgulhoso de você ver nesse vídeo. Contra mim e os Leões, hein? Estão sem confiança, estão sem confiança. De zero passa debaixo do Paraná, velho. Estava ruim, hein? Não, se fizer 7 a 0, entra o nosso para jogar final. Na repescagem. Não! Tinha que se virar. Calma, então se vira. Nossa, eu não pego para essa dupla do Japa e do Caneta nunca. Chegamos, chegamos! Chegamos, chegamos! 5 a 0. 5 a 0. Confiança. Confiança. Vamos seguir, confiança. É aqui, ó. É aqui. Pode dar. 6 a 1. Contra mim e os Leões. 6 a 2, acharam? 6 a 2, acharam? Coleiro espanto com 1. Vai, vai pra nós. É na quietinha, ó. Já fez graça. Fez graça. Chega lá não. Deixa ele. É ali, ó. É ali, ó. É ali, ó. Olha lá, ó. Quem inventar? Você tá desacalado, Igor. Eu peguei errado, cara. Quem inventar? 7 a 3? É, 7 a 3 não é tão vantagem assim. 8 a 3. É, 8 a 3 está equilibrado. Eu acho que eles chegaram mesmo, velho. Boa bola, boa bola. Mentira, boa bola. Mentira. Mentira, velho. Confiante, caralho. Isso. Olha lá. Ureca caralho na mesa. Olha isso. Não, é só vocês encaixarem agora. Então. Isso. A cabeça desce o meu... Errou, tá vendo? Passou. 8 a 5. Chegou, chegou, chegou. Só mais 3, só mais 3. Respira. Frente a favor. Isso. Aí, ó. Chegaram no jogo. Agora. Isso. Caraca, gols. Bota a cabeça e eles dão uma pancada. Ai. Ele não errou, viada. Ele... Segura a esquerda. Segura a esquerda. Segura a esquerda. Segura a esquerda. Aí, eu acho que 9 a 7. Vai em gol. Quase. Alguém. Ele ia pegar a segunda. Ele ia pegar a segunda. Ele ia pegar a fonte aquela. Tá faltando errado, Cé. A cara do meu carneta ou Jhonranes? Não, o seu atacar de segunda é pela ação. Não, o seu atacar de segunda é pela ação. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Que dá. Olha, deu mesmo. É o que eu vou! Ah, caramba! Era o Corte de Fala! Pode ir? Vai! Vai, vai, sem olhar! Vai, olha pra lá, velho! Peraí, a Furiá quer dar o recado! Furiá, por que o BZK tá lá pagando? Ele amassou! Vai! Valendo! Nossa! Olha o Foot Black, mano! Obrigado a todos que participaram! O Loucaneta já pra campeões! Miguel! Não, tá bom! BZK e Furiá! Gostou dessa dupla? Só uma pergunta! Gostou dessa dupla? Você achou... Equilibrado! Eu achei que foi muito bom! É isso, é isso, é isso! A gente não... Vamos quebrar gêmeos! É isso, é isso! Mais um vídeo do canal! Se é Cobrecon, dá jogo! Bora!